Olá estrelinhas, olá companheiros, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Já vou pedindo para se inscreverem no canal, nessa barrinha vermelha com o nome inscrever-se. Pronto, você já está super inscrito ou super inscrita, então ativem o sininho para receber as notificações aqui do canal Rosélia Carvalho. Muito prazer, sou eu mesma! E também deixe o seu joinha, o seu like. Olha só pessoal, vamos cozinhar batata doce? Vamos? Vocês já sabem como cozinhar, eu creio que a maioria, mas mesmo assim vou mostrar para vocês, porque agora são 16 horas e 4 minutos e vou ter uma fome, vontade de comer batata doce. Gente, eu gosto muito mesmo, então vamos lá? Então me acompanhe, tá bom? Vamos cozinhar batata doce, humm, é uma delícia, vem comigo! Prontinho gente, como eu falei para vocês, aqui já tem uma panela, aqui já tem uma panela com água, eu vou colocar um pouquinho de sal depois. Geralmente eu não coloco sal, não coloco nada, só que meu esposo sempre pede para colocar um pouquinho de sal, que é batata doce, né? Então vamos cozinhar essas cabeças de batatas, falamos assim, né? Então vamos higienizá-las primeiro e já volto. Prontinho, já lavei as batatas, elas daqui estão um pouco feinhas, mas vai assim mesmo. Olha só gente, bem roxinha, me lembra muito a beterraba. Já tem vídeo aqui no canal, né gente, mostrando, tem um vídeo aqui no canal de um vídeo bem interessante que eu fiz lá, gravamos lá no povoado de meus avós, no interior de meus avós. E meu irmão Rogério Carvalho, eu e meu outro irmão Roberto e outras pessoas colaborando para arrancar essas batatas aqui, gente. Então vamos conferir esse vídeo, tá? O link tá na descrição, tá bom? Vou deixar nos cards também. Então vamos usar essa faca para cortar, podemos colocá-las assim, gente, inteirinha, tá bom? Toda, completinha. Mas como a vasilha aqui é pequena, eu vou fatiar um pouquinho. Prontinho, já cortei as batatas para ficar no tamanho melhor, agora vamos colocar aqui dentro. Tirei esses pedacinhos aqui, as raízes. Prontinho, agora vamos colocar um pouquinho de sal. Pegar aqui uma colher. Um pouquinho de sal. E dissolver aqui. Prontinho, vamos levar. Prontinho, agora vamos botar para cozinhar. Prontinho, já coloquei aqui no... Já coloquei para cozinhar. Agora vamos cobrir. E deixar um tempinho aqui até elas cozinhar, tá bom? Tá bom? Para a gente poder degustar. Para nós não degustarmos. Volto já já. Prontinho, as batatas estão ainda quentes. Estão super cozidas. Agora é só descascar e degustar. Muito bom. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E que assim seja. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. E aí